Olá alunos, tudo bem? Muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. O objetivo desse vídeo é mostrar a você que será visto no terceiro bloco de quatro aulas. Atentos ao conteúdo do vídeo, pois destacaremos os principais tópicos das aulas de número 9 até a aula 12. Na aula 9, veremos de forma mais prática a difusão. Você verá os fatores que influenciam a difusão, bem como os cálculos necessários para essas e outras variáveis. Qualquer coisa que vemos na natureza está sendo submetida a alguma força ou esforço. Sobre nós, por exemplo, temos a gravidade atuando o tempo todo. Sobre as vigas e curvas de uma casa ou prédio, temos diversas forças, me desculpem, diferentes, atuando sobre ele. Esses diferentes esforços possuem normas diferentes. Nas aulas 10 e 11 você verá quais são esses esforços. Na engenharia, os materiais sempre precisam atender todas as exigências de um projeto para que este seja finalizado sem erros e tenha os resultados esperados. Em uma construção civil, por exemplo, um erro em uma coluna de um prédio pode causar uma catástrofe. Assim, fazemos diversos ensaios para verificar, em ambiente controlado, os esforços que determinado material será submetido. Há diferentes tipos de ensaios para determinados materiais, resultados e objetivos. Na aula 10, veremos os ensaios de tração, com o qual podemos verificar a curva de tensão de determinado material para que possamos utilizá-lo corretamente em um projeto. Além dos ensaios, você verá as diferentes propriedades que os materiais possuem. O quanto podemos tracionar, por exemplo, tal material sem que este atinja uma deformação plástica, ou seja, não volte mais ao seu estado inicial. Sobre a tração, ainda, você verá as propriedades desta, a ductilidade, a resiliência, tenacidade, rigidez e as curvas que são diferentes para todo tipo de material. Temos também ensaios de flexão, que serão vistos na aula 11, junto com a dureza dos materiais, muito importante para a área da mecânica e de materiais no geral, pois a dureza do material é quem determina como este reage a diferentes solicitações. Por fim, na aula 12, você entenderá as fases de um sistema, como é a relação de uma fase com outra ou outras, o que são as microestruturas nas ligas, o que é um sistema em equilíbrio e o que são os diagramas de fases. Bom, queridos, é sempre um grande prazer, por agora ficamos por aqui, mas nos vemos em muito breve. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri